Música Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça revoga a ordem de prisão temporária de seis conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e determina afastamento deles do cargo por 180 dias. A liberdade também se estende a um ex-conselheiro do Tribunal. Os conselheiros que estavam detidos desde o dia 29 de março são alvo de investigação da Operação O Quinto do Ouro, conduzida pelo STJ, que apura suposto recebimento por membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro de pagamentos indevidos por meio de contratos realizados com o Estado do Rio. O prazo do afastamento ainda pode ser prorrogado caso a medida seja justificada e considerada imprescindível. Eles devem entregar passaportes e não vão poder sair do Estado sem autorização judicial. Nesse período, os conselheiros afastados ficam proibidos de ter acesso ao Tribunal de Contas do Rio, de manter contato com funcionários e de utilizar serviços prestados pelo órgão. O afastamento deve ser referendado pela Corte Especial do STJ no próximo dia 19 de abril.